Jornal da Onda Oeste Notícias de Pio e da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é segunda-feira, sete de janeiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia, Roseli, bom dia, Edgar. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques de hoje. Homem que teve benefício suspenso invade a agência do INSS com caminhonete aqui em Piuí. Morte por suspeita de dengue deixa moradores em alerta na cidade de Passos. Capitólio está entre os vinte e um destinos turísticos do Brasil e do mundo. Jovem que estava desaparecido e encontrado sem vida em Lagoa Próxima, Doresópolis. Bolsonaro sanciona lei que permite faltar a aula por motivo religioso. Celulares irregulares começam a receber mensagens de bloqueio a partir de hoje. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de oito horas trinta e um minutos. Bem, eu quero começar o Jornal da Onda de hoje trazendo uma informação para esclarecimento sobre o evento humorístico do pagode da ofensa que será realizado em Piuí nesta próxima sexta-feira dia onze ali na sede do PTC. O que eu quero deixar bem claro para os ouvintes é que a Rádio Ondoeste FM não é a realizadora do evento e tampouco tem alguma participação no conteúdo ora apresentado pelo artista nas redes sociais que estão aí eh sendo disseminadas. A Rádio Ondoeste FM foi apenas contratada para fazer a divulgação do evento e como promoção sortear ingressos. Oito horas trinta e dois minutos. e um homem de quarenta e três anos da cidade de Vargem Bonita invadiu a agência do INSS de Piuí que fica na rua Boçoé Costa. A ocorrência foi registrada pela polícia militar por volta da uma hora da madrugada desse domingo dia seis. Quando chegaram ao local policiais se depararam com a frente da agência porta de vidro totalmente destruída. Ao entrarem no interior da agência a polícia encontrou o homem que conduziu uma caminhonete GMD vinte custom que foi usada para destruir a porta principal e entrar na agência. A agência teve sua estrutura física praticamente destruída. Mesas, computadores, cadeiras, aparelhos telefônicos, arquivos, impressoras e vasos de flores entre outros móveis. Segundo a polícia militar ao abordar o homem ele relatou que ouvia vozes do além dentro da sua cabeça dizendo para destruir totalmente o INSS. visto que seu benefício foi suspenso pela referida agência. Motivo este que lhe causou um ódio tremendo. O autor foi preso em flagrante e conduzido a polícia federal de Divinópolis para demais providências. A polícia fez contato com a agência, com a gerente da agência do INSS de Piuí que foi ao local para providências internas. Por se tratar de um órgão do governo federal, a polícia de Piuí comunicou o fato à polícia federal de Divinópolis, sendo informada que a perícia técnica de Belo Horizonte compareceria posteriormente. A vigilante do INSS foi orientada a isolar o local completamente até a chegada da perícia. A caminhonete usada nesse acidente, uma D-20 foi removida ao pátio credenciado. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas, trinta e quatro minutos. Vamos falar agora da cidade de Passos. Uma ocorrência inusitada na cidade de Passos. A polícia militar foi acionada por conta de um dedo que foi encontrado em uma rua do bairro Nossa Senhora de Fátima. O membro, um dedão do pé, foi achado por moradores na rua, sendo identificado ser de uma mulher que deu entrada no pronto-socorro. Na investigação, a polícia militar constatou que a vítima havia perdido o membro quando estava na garupa de uma motocicleta pilotada pelo seu marido. O acidente teria ocorrido quando o marido da vítima passou em um buraco na rua, fazendo com que ela se desequilibrasse e o dedo fosse amputado pela corrente do veículo. Oito horas, trinta e cinco minutos, a gente continua falando de Passos e atenção pra esse alerta que serve pra todos nós. Eh a morte de um homem de setenta e dois anos em Passos por suspeita de dengue deixou a população em alerta na cidade. A vítima morreu na última segunda-feira trinta e um. Os resultados dos exames indicam que ele estava com dengue. Na última semana, outros vinte casos suspeitos foram registrados no município. Em dois mil e quatorze, a cidade de Passos viveu a pior epidemia de dengue do sul de Minas, com mais de um vírgulas, mais de mil e quinhentos casos confirmados e oito mortes. O filho da vítima disse que o resultado do exame revelou o índice que confirma que a dengue realmente pode ter sido a causa da morte. Meu pai passou a sentir febre, cansaço e um pouquinho de dor de cabeça. O resultado do exame veio muito alto, o que aumenta a suspeita de que tenha sido dengue mesmo. Um caso de dengue hemorrágica. Bem, neste caso, os órgãos públicos como a prefeitura, por exemplo, ela pode contribuir e tem a obrigação de informar, né? De fazer o preventivo e até o corretivo com remédios, aqueles fumacê e tudo mais. Mas a parte central dessa questão relacionada a dengue compete a nós, a você cidadão, né? Em verificar águas paradas, né? Em recipiente, recipiente, em locais, né? Vasilhas, recipiente que possa acumular água e tomar cuidado com isso. Não adianta só o órgão público, a prefeitura, eh fazer a sua parte, se não fizermos a nossa. Então você tem que olhar na sua casa, olhar na casa do vizinho, se tiver condições de averiguar isso, dar um toque no vizinho, olha, tá acumulando água na sua casa, isso pode prejudicar você, a minha, as nossas famílias. Então não adianta só a prefeitura, viu? Tem que ter a parte de todos e envolvimento de todos, porque casos como este aí que ocorreu em em passos, nós estamos sujeitos a isso. Nós temos ainda mais nessa época de chuva. Oito horas trinta e sete minutos. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vinte e oito minutos. Hashtag vem com a gente. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas trinta e oito minutos. Uma notícia boa pra região. O caderno de viagens do jornal Estado de São Paulo publicou no mês de dezembro a lista dos destinos turísticos nacionais e internacionais mais recomendados por especialistas. Após publicar a lista dos dez mais votados, o jornal publicou também os outros onze destinos que também foram classificados para votação, entre os quais figura o município de Capitólio, que ocupou a décima oitava posição ao lado de importantes localidades nacionais e internacionais. Na votação geral, Capitólio obteve dez votos, ficando à frente, veja bem, de destinos internacionais, como o de Frankfurt, na Alemanha, Bruxelas, na Bélgica, e Guararema, em São Paulo. Para chegar aos vinte e um destinos, a equipe do jornal faz uma pesquisa de tendências nacionais e internacionais, tendo como base fatores como novidades na aviação e hotelaria, inaugurações, variação cambial, segurança, grandes eventos. E Capitólio se enquadrou nesses quesitos. A seleção foi feita por trinta e dois jurados, entre colunistas do caderno de viagem, influenciadores, artistas, blogueiros, empresários do turismo e outros viajantes. O que é interessante e ao mesmo tempo preocupante com isso, que cada vez mais a nossa região está recebendo um fluxo grande de turistas. Então, tem que associar, né? O divertimento com a preservação do meio ambiente, que é uma grande preocupação, incluindo incluindo nisso a questão do lixo, né? O destino correto nesses, nessas cachoeiras, riachos, né? Então, é preciso haver um esforço muito grande, né? Sempre, sempre ter essa preocupação dos órgãos públicos, tanto de Capitólio, São Roque de Minas, Varjo Bonita, nessa região Piuí também, na conscientização, na preparação primeiramente da população que mora nas cidades, né? Do ponto de vista de orientação, de recomendação, de instrução aos turistas e recebimento bem, porque a tendência disso é só crescer. Só crescer. Esse final de semana mesmo em Capitólio, meu Deus, estava uma loucura, né? Turista toda hora parando ali, minha mãe, minha família mora na rua principal ali na doutora Vila de Queiroz, perto ali de farmácia, supermercado, então é direto pessoas passando, perguntando aonde que tem lugar pra se hospedar, né? Porque já está assim praticamente tudo lotado, não se encontra mais eh meios de hospedagem se não tiver feito reserva antecipada. Então tá chegando muita gente na cidade, muitos vêm pra Piuí se hospedar, então é preciso de um um esforço constante eh em relação a isso, porque olha Capitólio fica entre os vinte e um destinos mais procurados e lembrados por especialistas no Brasil e no mundo é uma coisa que deve se comemorar muito. Com certeza. Agora, por outro lado, tem que os esforços concentrar nessas questões da preservação do meio ambiente, da logística de atendimento dos turistas, a questão de infraestrutura básica, água, energia, como Capitólio passou recentemente, né? Ah, os turistas, os moradores viveram lá, é um desconforto muito grande que passaram o Réveillon, as escuras e também com falta de água. Tudo isso tem que ser pensado e programado daqui pra frente. Oito horas quarenta e um minutos. E agora vamos falar de Doresópolis, o corpo de um homem de dezenove anos que estava desaparecido foi encontrado pelo corpo de bombeiros de Piuí. O jovem morava em País e trabalhava em uma fazenda que fica entre os municípios de País e Doresópolis. De acordo com informações do sargento Anderson do corpo de bombeiros, o jovem montou em um burro e saiu para o local de pastagens para buscar outros animais e não voltou mais sendo encontrado somente o burro arriado. A família solicitou a presença do corpo de bombeiros, funcionários da fazenda, familiares e polícia militar de Doresópolis iniciaram as buscas pelo jovem em uma mata próxima. Os bombeiros concentraram buscas em uma lagoa onde o corpo do rapaz foi encontrado numa profundidade de três metros e a uma distância de trinta metros da margem. A perícia foi acionada. Oito horas quarenta e três minutos, na sequência a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta e três minutos. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura a sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritiz, a trinta e três e quarenta e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e sessenta e dois e um. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e seis reais. As informações são do site AgroLink. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e três minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Vamos falar agora primeiramente de Minas Gerais, o governador Romeu Zema começou a reconduzir ontem dezenas de comissionados exonerados aos postos do estado e vetou oito propostas de lei aprovadas pela Assembleia Assembleia Legislativa em dezembro, alegando inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. Entre os textos barrados estão um que ampliaria a área de atuação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o IDN, e um que previa colocação de GPS em carros à segurança e saúde. Pelas redes sociais, fez um balanço positivo da primeira semana de governo e disse estar certo de que o trem vai entrar nos trilhos. Pela sua página no Facebook, Romeu Zema disse compartilhar da indignação dos servidores que trabalha, trabalham e não recebem, trabalharam e não receberam o décimo terceiro salário e até então o salário de janeiro pelo mês de dezembro trabalhado. Zema afirmou estar abrindo a caixa preta das finanças para fixar as datas. Assim que tivermos as informações completas, daremos a programação real, verdadeira, sem enganação, de como faremos os pagamentos deixados em atraso pela administração anterior. Farei isso com a máxima prioridade e com a absoluta transparência, pois compartilho do sofrimento dos trabalhadores de nosso estado, disse Zema. Oito horas quarenta e cinco minutos. Estudantes poderão faltar as aulas e provas por motivos religiosos. É o que estabelece a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei entrará em vigor em março. A partir deste mês, as escolas terão ainda dois anos para tomar as providências e fazer as adaptações necessárias para colocar a medida em prática. A nova lei estabelece que estudantes de escolas e universidades públicas e privadas poderão se ausentar de provas ou aulas em dias que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Para isso, os estudantes terão que apresentar um requerimento com a devida antecedência. Para repor as atividades, as instituições de ensino poderão aplicar prova ou aula de reposição, conforme o caso. Poderão ainda solicitar dos alunos um trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa. Os estudantes que fizeram, fizerem essas atividades terão garantida a presença. De acordo com a agência Senado, a estimativa de líderes religiosos é que cerca de dois milhões de brasileiros guardam o sábado e por razões de fé não podem estudar ou trabalhar até o pôr do sol. Oito horas e quarenta e seis minutos. Olha, atenção, celulares irregulares começam a receber mensagens de bloqueio a partir de hoje. Confira a reportagem de Cíntia Moreira. A partir desta segunda-feira, os moradores dos estados da região nordeste de São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, que possuem celulares irregulares, vão começar a receber mensagens de alerta dizendo que os aparelhos serão bloqueados a partir do dia vinte e quatro de março. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o bloqueio vai começar exatamente setenta e cinco dias após o início do envio das mensagens. Segundo a agência reguladora, essa medida pretende combater o uso de celulares falsificados, clonados, sem certificação ou com e-mail adulterado. O e-mail é o número de identificação do celular. No total, são quinze números que permitem fazer a identificação da marca e do modelo do aparelho. Além disso, a ação visa inibir a comercialização de aparelhos que não estão homologados no país. Se você quiser saber se o número de e-mail é legal, basta discar asterisco jogo da velha zero seis jogo da velha. Se a numeração que aparecer for a mesma que aparece na caixa, o aparelho é regular. Se não for igual, há uma grande chance de o aparelho ser irregular. Caso você perceba que a sua situação é irregular, procure a empresa ou a pessoa que te vendeu o aparelho e busque seus direitos como consumidor. Reportagem Cíntia Moreira. Oito horas quarenta e oito minutos, a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nessa segunda-feira, sete de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol, aumentos de nuvens, de manhã, pancadas de chuva, a tarde e a noite, a probabilidade é de cinco milímetros, a temperatura varia entre dezessete e trinta graus, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e cinco a noventa e quatro por cento, as informações são do site Climatempo. Agora são oito horas quarenta e nove minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três, seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. Muito bem, oito horas cinquenta minutos, a gente volta amanhã, a partir das oito e meia da manhã, com mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos, até amanhã. Muito bem, pra você que acompanha a Onda Oeste FM, uma excelente e abençoada semana produtiva, com muitos frutos pra você e toda a sua família. A gente se fala amanhã, na terça-feira, às oito e meia da manhã. Na sequência, Raik Esposato e Rodolfo de Castro apresentam o show da Onda. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal, da Onda. Olá, aqui na Onda Oeste FM, você tem uma sequência de músicas, muitos babados e uma interatividade total. Beijo me liga, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde.